Bom, vamos pegar aqui a direita Ponte do Jaguaré, opa, opa, pera aí, eu acho que eu tô errado aqui galera, ó É? Raposa, trabalhos, alternativa, não é? Que alternativa, mano? A gente vai aqui, ó, Marginal Pinheiros Né? O Letécnico Carraposo, é nóis, vamos lá Cuidado, muita tensão, muito couro de pica Cuidado pros domingueiros, tudo, é? É cheio É cheio dos domingueiros, e esse pula-pula, desse asfalto do cacete Foda Minha biseira tá cheia de mosquito Sou assassino de mosquito na estrada Vai aqui pra esquerda Vamos lá, manil, manil Não, bora Cuidado pros radares Olha aqui o palão bonito, menino Olha aí O palão, ele não tá, tá bonito, mas não tá como se fosse original ou reformado, não Bem feito, a pintura tá meio cheia de ondulação, mas tá aí o bichão O palão aí na luta, agora ali não, agora ali não, olha isso aqui Olha lá Olho de pica não, né, mano? Olha aí Placa preta, pulminha, hein? Show de bola, pulminha Show de bola Bonito mesmo Pulminha, placa preta, zeradinho, vermelhinho, bonitinho Vamos cair agora pra direita aqui Pegar a dona Politécnica Dona Raposo Tavares, andando sempre esperto de olho Qualquer movimentação estranha, a gente tenta sair fora, né? Não dá pra moscoiar, não dá Ó o buraco Ó o coro de pica É, é o coro de pica, pra lá e pra cá Não sabe pra onde vai, sem seta É foda Foda Vai aqui pra direita Aê garota Minha danadona Gostei demais, galera Hoje Eu me senti como uma criança, sabe? Voltei no tempo Vi vários carros antigos, lindos, inteiros Show de bola Muito bom Eu adoro demais, galera Eu adoro mesmo ver carros antigos, inteiros Lindo, bonito Carro de marcha Aqueles carros V8 V6 cilindros, V8 caneco Meu, puta merda E o ronco dos bichão Puta que pariu O palão Doge Landau Galaxy Nossa, só o carrão Só o carrão mesmo É muito bom, meu Muito bom E aí, galera Obrigado, Daniela É muito bom Como é bom Até já, galera Fiquei com Deus Abração do Duda Até já Valeu Valeu, Max Por um rolê Acho que a gente vai Bom Gostei lá do Serra Azul Quando eu não tiver nada pra fazer No domingão de manhã Sabe o que eu vou fazer? Pega a motoca Serra Azul Curtiu Os carros e as motos lá Que ficam Que os Fica a exposição, né? A galera leva os carros As motos Tem bastante moto diferente também Eu filmei mais carro hoje Porque eu fiquei fascinado Pelos carros É, mas É muito legal Muito legal mesmo Bom Vamos embora Vamos filmando Vamos filmando Sem cortes Estamos chegando já Né? Vamos lá O que que tá escrito ali? Projeto coleta Pequenos gestos Teto Voluntário Voluntário Todos Os doadores Vida longa Se for boa causa Que dê Tomara que seja Teto Teixo Teto Teixo Tomara que seja uma boa causa E seja mesmo Que infelizmente Que infelizmente tem muita gente Que dá Que fica aí Dando de boa causa Por exemplo Pedindo dinheiro Pra Boa causa Pra isso Pra aquilo O dinheiro Fica com eles Vamos entrar aqui Infelizmente Infelizmente tem Fazer o que Tem gente que Que nem tem muita igreja Deixa isso quieto Mas Tem muita gente Que usa até o nome de Deus Pra ganhar dinheiro E De Deus não é nada Assim né Fala 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 Mas não faz Isso é foda Vamos lá Vou pegar a escola Politécnica Dona dona velha De papai Buraco Cuidado pros radares Infelizmente Tá cheio Tch 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 Sempre de olho Olha lá, tem uma 660 lá do outro lado É o seguinte, galera, se aquela 660 tá olhando pra mim Tá de dois caras, meu amigo, eu vou embora Eu vou esperar eles, talvez Tomar uma reação Nem fudendo, nem fudendo mesmo Já tinha ido embora aqui, ó Já mesmo, ó, fazer o que? Dona, dona do papai Nenêzão, véi Sem chimar, hein É muito buraco, galera É muita buraqueira Não façam isso, senhor Não solte as mãos Principalmente em rua Cheio de ondulações Muito perigoso Abre o farol Radar, radar de 60 Olha aí Opa, fechou o farol Podia entrar ali, ó Pega aquele sinal ali Que vai abrir agora Mas não Vamos aqui, vamos ficar de boa Aqui Qualquer movimentação Fazer o que? A gente tenta sair fora, né? Infelizmente aqui não é um local Muito confiável, viu galera? Quem aqui na região sabe Que a escola politécnica Essa avenida, né? A escola politécnica É muito perigosa Muito mesmo Quem for aqui na região Isso Comente aí Vê se eu tô falando besteira, né não? Hum Obrigado, meu Deus Obrigado por mais um dia Obrigado pelo rolê Obrigado por tudo Muito obrigado, meu Deus Estou chegando já Obrigado por mais um dia Obrigado por mais um dia Obrigado por mais um dia Os radares Hoje foi só um pouquinho Com você Olha o DTzinho aí, ó Na luta Olha lá DTzinho DTzinho 180 Aí o Mourinho vai com a mão esquerda Acho que ele tá viajando longe Deve tá com a mão Direita É Cansada DT180 DT180 Nessa daí que meu tio tinha DT180 Aí eu andava com ele Passeava com ele Meu tio teve umas três Dessa daí Nossa, minha mãe ficava brava Quando eu andava com ele Minha camiseta atrás Ficava cheia de óleo Fedendo a óleo E Espirrado de óleo Mas eu gostava pra caralho Era a minha alegria Meu tio Quando me chamava pra ir Algum lugar de moto Nossa E é tão feliz Moto é uma coisa que Sei lá Show de bola, né? Muito bom Última esticadinha, né, garota? Por hoje chega, minha dona dona Obrigado, filha Muito bom Muito bom Muito bom Ó isso, tá bonito, hein? Vários opalões hoje lá no Serra Azul Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado pelo dia Obrigado por tudo Muito obrigado, meu Deus Valeu, galera Obrigado por me acompanhar Nesse rolê Fiquei com Deus Uma ótima semana a todos Um abração, Dudu E até já, se Deus quiser Valeu Obrigado, Max, pela companhia Valeu, meu brother Muito bom Valeu Obrigado por Obrigado por tudo